Olá Aline Canuto, neste momento eu me encontro na LG Pharma, aqui na rua Braulio Montenegro, em frente ao Unicompra Novo. Aqui do meu lado direito, encontra-se a Bruna, que vai passar para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total, as ofertas e novidades que você só encontra aqui na LG Pharma. Muito bom dia Bruna, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Juliana, bom dia Aline, bom dia a todos. Bom Juliana, esta semana estamos voltados com promoção nos produtos eletrônicos, no caso inalador, aparelho de pressão. Então assim, você que é hipertenso e está precisando verificar a sua pressão todos os dias, fazer um acompanhamento, estamos com os aparelhos de pressão, tanto o de pulso como o de braço pessoal, que está na oferta. O de braço, ele está de R$ 110,90, desculpa, o de pulso está de R$ 110,90 e o de braço, ele está na oferta de R$ 169,90. Então assim, bem prático de usar, sabe, colocou no braço, encaixou direitinho, só apertarzinho no botão, já verifica. Então assim, para você que é um idoso, né, não tem uma pessoa todos os dias na sua casa com você, é bem fácil de fazer o uso dele, tá bom? E também temos, também na promoção, os inalador, temos eles em dois modelos, tá? Temos o pequenininho, que é o que você pode usar para viagem, que ele está na promoção de R$ 139,90. E temos também aqueles maiores, né, que já tem há mais tempo no mercado, que também está na promoção de R$ 169,90. Para você também que é diabético, tá, a gente está com promoções em aparelhos a partir de R$ 59,90, as tiras também estão com preço muito bom. E tem também esse aqui, ó. Esse daqui que está na oferta, tá, para você que aí tem criança, ele é estilo um dogzinho, um cachorrinho, né? Ele era de R$ 248,90 e está de R$ 199,90. Muito bem, Bruna. E lembrando que se você não tem tempo de vir até aqui na LG Farma, você pode fazer o seu pedido, né, pelo Quero Delivery. Fala qual o número, Bruna. Isso, é 829-938-5505, tá, chama lá no zap que a gente leva até você. E lembrando que a gente faz entregas de domingo a domingo, tá, durante a semana, das 7 da manhã até as 22 horas e no domingo de 7, de 8 da manhã até as 7 da noite. E aproveita também para seguir a página no Instagram da LG Farma. Isso aí, arroba LG Farma com dois A no final, que todos os dias a gente está postando lá diversas ofertas, todas as promoções que estão rolando. LG Farma, a nossa receita é a sua saúde. Bruna, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço, Juliana. Diretamente da LG Farma para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total com Aline Canuto, repórter Juliana Neves.